Uma tenda foi montada na Praça Bernardino de Lima na tarde de hoje para oferecer à população, além de exames gratuitos, explicações de como prevenir o AVC. Hoje a gente está tendo medição da glicose, pressão arterial e falando sobre a alimentação, quantidade de sal e de gordura que tem em cada alimento, a diferença entre um AVC hemorrágico e isquêmico, orientação sobre benefícios do INSS para que a pessoa que tem possa vir a ter algum problema de AVC, também sobre medicação. Segundo a fonoaudióloga Amanda Carvalho Duarte, uma em cada seis pessoas no mundo terá o AVC durante a vida. O AVC é um evento neurológico, que ele acontece geralmente no cérebro, mas pode ter comprometimento também de tronco encefálico, cerebelo, e o AVC pode acontecer por um rompimento de alguma artéria ou por uma isquemia, ou seja, uma falta de oxigênio em determinada região do cérebro. Desta forma, a prevenção é uma grande aliada no combate à doença. O acidente vascular cerebral está muito ligado às doenças cardiovasculares, que é o colesterol alto, a hipertensão, então ter um controle da pressão, ter um controle do colesterol, do diabetes, evitar a obesidade, evitar o fume, de gestão de bebida alcoólica, tudo isso vai fazer com que se diminua o risco do AVC. A meu ver, qualquer ação no sentido de prevenção, eu acho que é bem-vinda. Qualquer um que fizer e conseguir antecipar qualquer prazo em termos de tratamento, tem um ganho significativo. E todo mundo fica adiando, acha que está bom, acha que não tem nada. Eu mesmo somei relapso para isso. Eu acho que quando eu passei aqui e vi, eu parei o carro, especialmente para aproveitar a oportunidade.